Já está disponível na página do ProUni o resultado da primeira chamada do programa. Os candidatos pré-selecionados têm de 23 de janeiro, próxima segunda-feira, a 1º de fevereiro para comparecer às instituições de ensino na qual foram aprovados para confirmar as informações declaradas e fazer a matrícula. Depois desse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada. Mais de 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram no Universidade para Todos.